Pastor Júnior Trovão Queridos irmãos, a Pai do Senhor É um prazer estar com os irmãos nessa oportunidade Eu quero agradecer a Jesus A oportunidade que Ele me concede de retornar a esta casa Quero tributar a Jesus toda glória Toda honra e todo louvor Jesus disse em João 15,5 a parte C do versículo Sem mim nada podereis fazer O poder é dEle A glória é dEle O louvor é pra Ele O julho da renovação é dEle A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por Ele E o pregador que vai pregar também pertence a Ele Tudo aqui é dEle E para Ele são todas as coisas A Jesus Cristo Somente a Jesus Seja dada toda glória Toda honra e todo louvor Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude Por mais uma vez pregar a palavra que Ele mesmo a inspirou Louva a Deus pela vida deste homem de Deus Amigo, pastor, pai de família, exemplo Homem de Deus, pastor Samuel J. Marques Que bom ser seu amigo Não pelo que o Senhor tem Mas pelo que és Um exemplo E homens como esse Eu me proponho a orar Deus seja louvado pela sua vida Obrigado por ser um exemplo Numa geração tão escassa de homens de Deus O Senhor é um exemplo É um remanescente Deus seja louvado Pastora Ana Miriam Deus seja louvado pela sua vida Não chegou aonde está o pastor Samuel A toa Tem uma grande mulher de Deus ao lado dele Um baluarte de Deus Deus seja louvado pela sua vida Prazer, mulher de Deus, em revê-la Família do pastor Samuel J. Marques É uma benção Os filhos são uma benção Deus seja louvado Toda esta banda maravilhosa O Brás é um O ministério do Brás é uma benção Todos os grupos cantam demais Misericórdia Deus seja louvado pela vida de vocês Vocês são benção demais Esta igreja Jesus continue abençoando a vida de vocês Vocês vão sair daqui hoje Cheios até a tampa Todos os ministros Homens de Deus Prazer em estar convosco Uma honra Tê-los aqui E poder cultuar a Jesus Com cada um de vós Deus seja louvado Minha princesa Minha esposa Meu tudo Deus seja louvado Minha esposa Luciana Lima O amor da minha vida Deus seja louvado Estou cego Por ela Deus seja louvado Meu amor Ela é uma benção Na minha vida E Sempre que pode A gente está juntinho Sempre Ao lado dela Pra fazer a obra de Deus É a mãe dos meus filhos Mais bonito que Jesus me deu Juju Terremoto E João Trovoada Deus abençoe Ao pastor E cantor Homem de Deus Misericórdia Pastor Osaias de Paula Deus seja louvado A família Paula É do Rio Eu conheço praticamente todos É uma honra Estar com ele Nesse altar Quem diria Que eu já tive a oportunidade De dividir o altar Com ele Numa outra oportunidade E hoje Deus me concede Mais uma vez Deus seja louvado Só ficava na melodia Escutando ele Novinho Não tinha nem cabelo branco E ele aí Eu de cabelo branco E ele de cabelo preto Como é que Jesus é bom É milagre Prazer meu amigo Que benção Todos os homens de Deus Deus abençoe a todos Meu amigo Bicho Burrofino Prazer em estar com o senhor Isso é uma benção Meu amigo Hugo Tangedor Deus abençoe Ramon Deus abençoe Enfim Todos Quantos querem ouvir A palavra de Deus Abraçou a Bíblia No Evangelho De Lucas Capítulo De número 23 O culto não pode Até tarde Mas no máximo Cinco pra meia noite Eu vou voltar O microfone Capítulo 23 Versículo 32 Ao sonoprasta Deus continue abençoando Ninguém fala dele Você é o carro-chefe Do culto Após o Espírito Santo Deus abençoe Pela sua vida Te honre Cada vez mais Capítulo 23 Versículo 32 E também conduziram Outros dois Que eram malfeitores Para com eles Serem mortos E quando chegaram Ao lugar Chamado Caveira Ali o crucificaram E aos maus feitores Uma direita E outra esquerda E dizia Jesus Pai Perdoa-lhes Porque não sabe O que fazem E repartindo As suas vestes Lançaram sorte E o povo Estava olhando E também Os principais Zombavam dele Dizendo Aos outros salvou Salva-se a si mesmo Se este é o Cristo O escolhido De Deus E também Os soldados O escarneciam Chegando-se a ele E apresentando-lhe Vinagre E dizendo Se tu és o rei Dos judeus Salva-te a ti mesmo E também Por cima dele Estava Um título Escrito em letras Gregas Romanas E hebraicas Este é o rei Dos judeus E um dos malfeitores Que estavam pendurados Brasfemava dele Dizendo Se tu és o Cristo Salva-te A ti mesmo E a nós Respondeu Porém o outro Repreendia E o dizendo Tu nem ainda Temes a Deus Estando na mesma Condenação E nós Na verdade Com justiça Porque recebemos Os nossos feitos Mereciam Mas este homem Nenhum mal fez Disse a Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando Vieres em teu reino Disse-lhe Jesus Em verdade Vos digo Que hoje ainda Estarás comigo No paraíso Olhe para a pessoa Que está ao seu lado E diga A obra que Deus Vai fazer Na nossa vida No julho Da renovação Não é amanhã É hoje Ainda Tome seus assentos Em nome de Jesus Meus irmãos É inegável Que nós estamos Diante de um mundo Real E paralelo ao nosso Tão real Quanto este Que você está vendo É o mundo Espiritual Tão real Quanto este Em que eu olho Para você E você Olha para mim Este mundo A Bíblia fala Sobre ele Um dia O próprio Deus Perguntou a Satanás De onde tu vens Alguém aqui Já viu o diabo Só se Deus permitir Mas a olho nu Ninguém vê É um espírito Que mata Rouba E destrói Deus olhou e disse De onde tu vens Ele disse De passear pela terra E rodear por ela Um ser que mata Rouba E destrói Anda pela terra E passeia por ela Este ser Tem o poder de matar Mas ninguém o mata Tem o poder de ferir Mas ninguém o fere Tem o poder de colocar alguém enfermo Mas ninguém o deixa Todavia Todavia Este ser Está sentenciado Por Deus Ao lago de fogo E anchofre A sentença De Satanás É tão certa Como eu estou Olhando para você Aqui agora Este mundo Paralelo É real Observe Pessoas Caem demoniadas Um espírito Maligno Toma o corpo Delas Dá para você entender Que se um espírito maligno Toma o corpo de alguém É sinal Que algo tão real Quanto o material Que pegamos Existe Fora do que vemos E interessante Que quando uma pessoa Está possessa Nenhum outro nome Consegue destituir O demônio De um corpo Pela qual ele se apoderou A não ser um nome Elias foi poderoso Mas o nome de Elias Não expulsa o diabo Abraão foi poderoso Mas o diabo Não respeita O nome de Abraão Eliseu foi poderoso Mas o diabo Não respeita O nome de Eliseu Mas eu conheço Um nome Que está em Atos 4 Versículo 12 Em nenhum outro nome Há salvação E debaixo do céu Não é dado outro nome Aos homens Pelo qual devamos Ser salvos A não ser Cristo Jesus Esse é o nome Que Satanás respeita Olha pra mim Este mundo é real Você quer ver uma coisa? Olha o que Que o poder das trevas É capaz de fazer Olha o que Que este mundo Paralelo É capaz de fazer Lembra quando Deus mandou Moisés ir até Faraó Moisés disse Senhor Eu vou no nome de quem? E o Senhor disse Diga que o eu sou Lhe enviou E o que eu vou fazer? Que sinais eu vou fazer? Deus disse Eu vou te dar sinais E tu vai fazer Maravilhas na frente dele A Bíblia diz Que quando Moisés na autoridade De Deus disse O Deus dos Hebreus O meu Deus Mandou eu vir aqui E falou pra você Deixar o povo dele embora Moisés conhecia O Deus que ele serve Mas Faraó não Faraó perguntou Quem é esse teu Deus? O que ele faz? Moisés pegou uma vara Jogou no chão Olha pra mim A vara é algo inanimado Que não tem vida É normal você ver Deus Transformar o que quer Quando a vara Foi jogada no chão A Bíblia diz Que a vara de Moisés Se transformou Em uma serpente Olha pra cá Faraó olhou e disse Isso aí é mole Chama meus feiticeiros Olha aí o que que Moisés fez Mostra aí pra Moisés O que que a gente faz Jogou-se a vara Também no chão Os feiticeiros E o poder de Satanás Transformou um pedaço De madeira Numa serpente Viva Dá pra você entender Que as trevas Tem poder Olha como esse mundo Paralelo ao nosso Que a gente Não tá vendo Mas ele é real E o adversário Que mata Rouba E destrói Tem poder Mas aí a vara De Moisés Se transformou Nessa serpente E a Bíblia diz Que a serpente De Moisés Engoliu A serpente Dos feiticeiros De Faraó Parece que eu tô vendo Deus Tocando no ombro De Moisés Dizendo Fica tranquilo Satanás tem poder Mas eu tenho Todo o poder Oh glória Pra gente começar Aqui agora Toca no ombro De alguém Fala assim Você tá do lado Do maior de todos Você tá dando glória Para o maior de todos Você serve Ao maior de todos É calar Quando Deus me deu A oportunidade De estar 12 vezes Na África Quando Deus me deu A oportunidade De ganhar 5.132 almas Quando uma irmã Chegou perto de mim Desesperada E disse Pastor ora por mim Ora por mim Eu falei Que que foi irmã Ela disse O maior feiticeiro Da cidade Falou que em 24 horas Ele vai matar Minha família inteira Eu falei Corre lá E avisa Pro maior feiticeiro Que se ele Vai matar Sua família Em 24 horas Deus vai salvar A dele Em 12 Deus vai salvar A família A dele Toda Oh glória Meu Deus Salva Eu vou falar Olha pra mim Faraó Era homem De coração Duro Homem Que não conhecia Deus Deus falou Moisés Pode ir lá Porque eu mesmo Vou amolecer O coração De faraó Pra deixar O meu povo Embora Se Deus Amolecer o coração De faraó Que não sabia Nem quem era Deus Não vai amolecer O do teu marido Não vai amolecer O do teu filho Não vai amolecer O da tua esposa Não vai amolecer O daquele vizinho Não vai amolecer O daquela macumeira Fica tranquila Porque ainda Esse ano A sua casa Vai experimentar Salvação Eita glória Eita glória Eu vou falar Eu já estou sentindo A inspiração Pra falar O que eu vou falar Se prepara Porque o cheiro De cigarro Vai sumir Daquele quarto Se prepara Porque o cheiro De cachaça Vai sumir Daquela casa O Senhor Vai salvar Sua família O Senhor Vai falar Dentro da sua casa Vai desaparecer A senhora E vai aparecer O Senhor Esse mundo Tão real Ele tem poder Você talvez Deixa passar Despercebido Mas as trevas Têm poder O diabo Não cansa Escraviza pessoas E sabe Pra que Essa escravizão Pra que No final O sofrimento Seja tanto Que as pessoas Desistam da vida Brasfêmia Em nome de Deus E Satanás Leve o maior Número de pessoas Para o inferno Olha pra cá No texto Que eu acabei De ler Jesus Já havia sido Sentenciado Pela multidão Não por Pilatos Porque Pilatos Lavou as mãos E disse Não vejo Culpa alguma Neste homem Mas está Na Bíblia Não é o trovão Os fariseus Deus E os escribas E citavam Coração do povo E gritava Crucifica-o Quem mandou Matar Jesus Não foi Quem incitou A multidão Pra destruir A vida De Jesus Não foi Um feiticeiro Não foi Um traficante Eram gente Que ensinava Sobre Deus Era gente Que falava De Deus Tinha Deus Na boca E na mente Mas Deus Mas Deus Estava longe Do coração Deles Eita glória Agora Eu vou Falar Só vai Dar glória A quem Pegar Estava Nos planos De Deus Ou do diabo Que Jesus Fosse crucificado Então Satanás Não levou Jesus Pra onde Ele queria Levou Pra onde Deus Havia Traçado O plano Eita glória Eita glória Olha Pra mim Eu vou Profetizar Agora Se Deus Permitiu O diabo Entrar Na sua Vida Por alguma Razão E quando O diabo Te vê Nas regiões Celestiais Zombando Dizendo Aí ó Humilhei Ela Coloquei Ele Preso Eu Humilhei A casa Dela Inteira Olha Pra cá Tirei Ele Da onde Ele Dava Aí Deus Vai Olhar Pro diabo E Dizendo Satanás Você Tá Trabalhando Pra mim Você Não Levou Trovão Pra onde Você Quer Você Não Levou Ela Pra onde Você Quer Você Levou Ele E Ela Pra onde Eu Quis Que Ele Fosse Varão Abre Essa Pouca Pra Eita Glória Deus Tá Dizendo Assim No Meu Projeto Tem Hora Que O Diabo Vai Rir Você Vai Chorar Porque É O Meio Mas Quando Eu Traçar O Prano No Final E Chegar O Diabo Chore Você Rir O Diabo Cair Eu Te Levanto Abre Essa Boca Pra Dar Glória Deus Aí Rapaz Cadê Você Que Vai Abrir A Boca Pra Adorar O Lume Do Nazaré T O Amém. Então o que eu estou passando por tudo isso? É simples. Porque o começo é promessa. O meio é plano. O final é cumprimento de tudo que Deus te prometeu. Olha para mim. Não espere que todos vão lhe aprovar. Você viu Jesus sair com a mulher dos outros alguma vez? Foi chamado de pecador. Você viu Jesus tomando algum vinho na Bíblia? Foi chamado de beberrão. Você viu Jesus entregando uma profecia falsa? Foi chamado de endemoniado pelos fariseus. Já viu Jesus mentir? Foi chamado de falso. Se o homem perfeito não agradou todo mundo, eu também não tenho essa obrigação. Varão. Eita glória. Eita glória. Eu vou falar Jesus. Jesus era o que os fariseus falavam dele, sim ou não? Não. Mas Jesus não sabia o que era. Sabia. Então olha para o teu irmão e diga assim. Não esquenta para o que fala. O importante é o que você vive. Eita glória. Eita glória. Eita. Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Eu já estou sentindo a presença do Nazareno. Abre a boca, varoa. Abre a boca, profeta. Abre a boca, varoa. Eita. Eu não quero saber se o homem fala. Eu quero saber o que Deus fala ao meu respeito. Está desistindo por causa de pessoas? Está desistindo porque alguém, quando você entregou aquela palavra, alguém disse que era falsa? Quando você jejuou, orou, se consagrou, e alguém disse, aquela profecia foi do diabo? Aquilo é da carne? Olha para mim. Vai se desviar e abandonar o evangelho porque você não tem aprovação de todos? Jesus deixou de ir para o Calvário porque foi chamado de endemoniado? Deixou de ir para o Calvário porque foi chamado de beberrão? Não. Ei. Eu vou ser mais duro um pouquinho. Se tu for parar para cada cão que ladra, você não vai chegar aonde Deus quer. Olha para mim. Eu vou falar. Jesus tratava os pecadores com carinho, mas os fariseus, ele descia a madeira com vontade. Eita glória. Chamava na cara de hipócrita. Lobos devoradores. Lobos devoradores. Eita glória. Tem gente aqui que está aqui que tem que receber mesmo carinho, amor. Mas tem sem vergonha aí que tem que dar nele de perna de três. Eita glória. Eita glória. Eu não tenho compromisso com o safado. Eu tenho compromisso com aquele que me chamou, irmãos. Eita glória. Abra essa boca para dar glória a Deus a Ivaroa. Minha companheira é ela. Se eu não estiver com ela, eu ando só. E desafio qualquer um a abrir a boca e falar. Onde o trovão ficou de conversa fiada aí após o curto? Fico não. Alguém chegou para mim esse dia e falou. Travastor. Porque eu nunca vi o senhor falando mal de ninguém. Eu falei. Varão. Estou há vinte e dois anos falando da vida de Jesus. Estou sem tempo de comentar da vida dos outros. Eita glória. Oh glória. Quando alguém quiser vir fazer fofoca de alguém para você. Fala. Varão. Deixa para depois. Porque estou sem tempo. Vou ali falar da vida de Jesus para alguém. Oh glória. Cadê os fofoqueiros aí que falam da vida de Cristo? Cadê os fofoqueiros do reino que falam da vida de Cristo? Olha para mim. Eita. Oh glória. Olha para cá. Pilatos diz. Eu vou lavar as mãos. Porque nele eu não vejo mal algum. Agora eu vou falar com a sua Samuel. Pilatos era crente. Servia a Deus. Enxergou algo mesmo sem ser crente. Esse homem é inocente. E os líderes religiosos. Falso profeta. Saia mentiroso. Um ímpio reconheceu quem Jesus é. E os que andavam com a Taurá na mão diziam. É falso. Vê se tu vê um macumbeiro fazer um vídeo de um pastor. Você vê? Falando mal de um pastor. Vê se tu vê um testemunho de Jeová. Fazendo um vídeo no YouTube e falando de um pregador. Vê se tu vê um muçulmano. Falando de outra religião. Agora vai ver quem é que fala de crente. Acabou glória a Deus agora né. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você era mais correto no tráfico ou na igreja? Não. Porque no tráfico não pode olhar para a mulher dos outros. Não pode cantar a mulher dos outros. Porque se cantar morre. E quando tu era da macumba? Quando o espírito maligno estava lá. O pai de santo cantando aqueles contos. Aí você ficava. Ó. Você saia falando do pai de santo. Esse pai de santo aí o capeta não desceu nele não. Você falava? Esse pai de santo aí é falso e endemoniado. Você falava? Não. E por que na igreja tu está abrindo a boca para falar mal de servo? Calabaralho. Eu vou entregar tudo que Deus mandou entregar hoje. Ei, então não empresta sua boca para o diabo não. Para de andar com gente que só tem oito. Pode perguntar qualquer um. Se começar a falar mal dos outros perto de mim. Eu deixo falando sozinho, irmão. Eu calo a minha boca. Eu abaixo a cabeça. Mas não gosto. Ninguém hoje vai botar o dedo na minha cara e falar trovão. Ah, mas falaram do pregador. Não sei. Por que você não vai estar todo mundo falando? Eu falei, meu amigo, eu vi. Ah, mas eu vi o camarada cheirando. Eu não vi. Alguém falou, isso é demônio. Eu falei, por quê? Porque tem três demônios dentro da igreja. Um é me contar, o outro é to sabendo e o outro me falaram. Há poder no sangue de Jesus, rapaz. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Por que você não vai na cara do cidadão e pergunta? Ah, o pastor fulano de tal fez isso. Você está diante dele? Ele pergunta na cara dele. Acabou o glória a Deus agora, não é, irmão? Eu vou falar, Jesus. Aí o negócio está tão sério hoje, que os fofoqueiros ficam assim. Você é um safado. Você é adúltero, vai para o inferno. Vai, né? Você não se arrepender. Essa, é, 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 esse fornicador vai para o inferno. Engraçado. Fornicador vai para o inferno. Adúltero vai para o inferno. Mas ele está pensando que o fofoqueiro vai para o céu. Ninguém está diminuindo o glória, né, irmão? Vou te fazer uma pergunta, não precisa nem da glória. Você tem mais prazer de falar da vida dos outros ou de Cristo? Deixa eu simplificar a pergunta, em 24 horas que você vive todo dia, tu fala mais de quem? Depois, quando eu pegar um câncer na língua, eu não venho aqui na igreja pedir para orar. Depois, quando os dedos começarem a apodrecer, a esposa está ali, ó. Pergunta se a gente deixa entrar alguém fofoqueiro lá em casa. Se não for para nos edificar, corromper, não vai, não. Dá uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado, que fala de dica para ela. Comece a fazer uma triagem para que quem vai entrar dentro da sua casa não deixa qualquer um, não. Eita glória, estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Olha para mim. Crucificaram Jesus. E os fariseus abriram a boca e disseram, esse homem é inocente? Que o sangue desse justo recaia sobre nós e nossa casa. Colocaram o patíbulo da cruz no ombro de Jesus. Jesus foi pela Via Dolorosa, uma rua que não deve ter três metros de comprimento da qual eu estive lá. Fiz o trajeto que, segundo a Bíblia, Jesus fez. E onde Jesus passou foi pelo meio do comércio. Tem gente que não se preocupa apenas em te prejudicar. Eles querem te expor. Todo mundo aqui sabe a humilhação que Cristo passou. mas todo mundo aqui sabe o que Deus fez no final. Varão, vou lançar essa profecia aqui agora. Isso aqui é um soco na cara de Satanás. Olha para essa pessoa e diga assim, o que você está passando agora? Não vai se comparar com o que Deus vai fazer no final. Eita glória! Abre essa boca se você pegou essa palavra profética. Eu falei isso do fundo da minha alma e com a fé que está entronizada em mim. Deus fará algo extraordinário no seu final. Olha para mim. Colocaram Jesus com o patíbulo da cruz nas costas. Ele não aguenta. Olha para cá, ele não aguenta. Ele cai. E Simão Sirineu um africano é obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz. Eita! Eita! Olha para o trovão para ver se tudo dá glória. Sabe como o nome de Simão Sirineu apareceu na história? carregando o patíbulo. Só foi aquela vez. Mas marcou a vida dele para sempre. Você não entendeu? Um gesto que você faz para ele. Deus pode marcar a sua vida para sempre. Deus quando quer cravar o nome de alguém na história. Deus crava. Se tu não der glória, eu paro. Simão Sirineu está vivo? Sim ou não? Está vivo? Mas e a história dele? Deus está mandando eu dizer que a morte pode até matar o corpo, mas a história nunca. Eita glória! Eita glória! Olha para o trovão, olha para cá. Quando chegou Jesus no Gógota. Que eu tive o privilégio de ir. Do lado direito está o Gógota. Do lado esquerdo, o Jardim do Túmulo. Naquele momento, dois salteadores vão ser crucificados junto com Cristo. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha para mim. Crucificam os dois. Um prego de doze centímetros perfura a mão de Jesus. Olha para o trovão. Alguém puxou a mão de Jesus porque o patíbulo tem um buraco. E a mão se encaixava justamente naquele buraco para que quando se perfurasse saísse do outro lado. Sabe por que tiveram que puxar? Porque na hora da confecção da cruz, quando Pilatos propôs ao povo quem eu posso soltar? Quem é que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? Quem confeccionou a cruz sabia que quem seria crucificado era Barrabás. Por isso que a cruz é um pouco maior do que Jesus. até quem confeccionou a cruz sabia que Jesus era inocente. Mas os líderes religiosos chamaram ele de culpado. você vai estar fazendo um excelente trabalho para Deus aqui dentro. E você vai encontrar alguns que vai demeritar você. Julgar você. E se você não tiver revestido você vai ser entristecido e vai querer abandonar o Evangelho por causa da desoprovação humana. Quem é que tem que aprovar você? O homem ou Deus? Acabe e aprovou Micaías? Acabe e aprovou Micaías? Mas aprovou os falsos profetas? Eita! O profeta ficou comendo pão e água dentro da cadeia. Aí daqui a pouco veio Josafá e disse tem mais alguém aí pela qual posso consultar o senhor? Aí Acabe e disse tem um cara aí que está comendo pão e água. Aí Acabe e disse Josafá disse manda chamar ele que eu quero ouvir ele. Enquanto tem gente que não gosta de ouvir quem prega a verdade tem outros que estão no mesmo patamar e disse solta ele. Da glória! Olha pra mim olha pra cá olha pra cá quando deu nove horas da manhã levantaram todos os três no calvário. A Bíblia diz que naquele momento Marcos capítulo dezesseis fala que naquele momento os dois começaram a blasfemar de Jesus. Os dois ladrões que estavam na cruz começaram a blasfemar de Jesus. Sabe por quê? Jesus está calado. Enquanto Jesus não abria a boca os dois blasfemavam dele dizendo por que não solta a nós e a ti livra a ti e a nós os dois blasfemavam Jesus está calado. Sabe por quê? Enquanto Jesus está calado eles estão julgando Jesus pelo que o povo diz só que daqui a pouco Jesus abre a boca olha pra cá o sangue está jorrando Jesus está semidespido no calvário as costas estão sangrando e encostando na cruz só pra você ter uma ideia a ardência que os cravos causavam era terrível Jesus tinha dificuldade de respirar porque como a perna dele ficou encurvada pra ele falar ele tinha que levantar pra soltar o diafragma e falar os pulmões estavam comprimidos Jesus abre a boca com o corpo doendo as costas dilaceradas e Jesus vê aquela multidão perseguindo ele gritando cadê você? que salvaram todo mundo mas não conseguem se salvar a multidão abrindo a boca e criticando a Cristo quando Jesus abre a boca e diz pai perdoa eles porque eles não sabem o que falam olha pra mim olha pra mim é o mesmo cenário é o mesmo senhor é a mesma hora é a mesma mensagem os dois estão vendo a mesma coisa e ouvem a mesma coisa é a mesma oportunidade daqui a pouco eu quero denominar aqui o ladrão da direita o da direita olha ouve aquilo e diz porque esse homem não replica na altura em que lhe injuriam esse homem está pensando porque ele não trata os outros da mesma maneira que os trata mas esse homem está com as costas dilaceradas está com um centímetro e meio de um espinho afundado na sua cabeça está com doze centímetros de prego nas mãos está sentindo dor mas ainda assim esse homem está amando esse homem não é quem dizem quem ele é esse homem não é falso esse homem não é falso esse homem de fato é o que está na cabeça dele esse homem tem o reino esse homem não é desse mundo olha pra mim sabe o que vai acontecer quando aquele homem ouve Jesus falar está lembrado de Romanos 10 e 17 dê sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus olha pra mim quando aquele homem ouviu Jesus falar a palavra entrou quando a palavra entrou olha pra cá o processo do arrependimento gera-se dentro da alma dele olha pra mim quando o processo do arrependimento começa a se gerar na alma dele olha pra cá ele está quieto os dois estão blasfemando juntos quando seu companheiro do lado abriu a boca olha pra cá primeiro foram o povo dizendo salva-te e os outros que estão contigo depois foram os soldados desce daí salva-te mesmo depois a liderança religiosa zombava de Jesus daqui a pouco em última escala veio o ladrão da esquerda e disse se tu é quem dizes que é por que não solta a ti e a nós também aí o ladrão da direita abriu a boca e disse homem tu não temes a Deus tu não temes a Deus nós estamos aqui porque merecemos e vamos pagar pelo que fizemos mas este homem nada fez para merecer o que está passando olha pra mim pelo ouvir aquele ladrão sai da mão do diabo e vai para a mão de Deus olha pra mim o que que aquele homem está defendendo a causa porque quem passa a ser dele quando começam para chamar do evangelho alguém se levanta para defender a causa como alguém zomba do evangelho perto de você e você fica quieto como alguém critica o evangelho e você fica quieto alguém zomba da santidade de Deus e você fica quieto quem é dele defende a causa quem é dele defende a causa a causa pela qual foi salvo eita glória eu vou falar eita glória olha pra mim o diabo estava certo olha pro trovão o diabo estava certo que iria levar duas almas para o inferno porque sabe quantas horas dura a crucificação seis o diabo diz em seis horas os homens matam o corpo e eu levo as duas almas só que quando ele pensou que ia levar as duas Jesus falou e quando Jesus fala quando ele está falando é a mão dele dizendo eis que estou a porta e bato aquele que abrir a porta e deixar eu entrar eu vou entrar na sua casa vou expulsar o intruso vou mandar ele fora vou entrar na sua vida vou me alegrar com você e você se alegrará comigo e eu vou e eu vou lembra quando você estava na bigueira lembra quando você estava no balivang quando alguém falava de Deus para você que Deus igreja é tudo ladrão sem vergonha um bando de safado que Deus, que igreja, o que? mete Deus nessas coisas não ô irmãozinho vem falar de igreja para mim não a mente está tampada o diabo cegou o entendimento dos ingredos para que a luz do evangelho de Cristo não resplandesse sobre eles lembra como é que você era? blasfemador zombador mas um dia Jesus falou com você e quando Jesus falou você abriu a porta do coração eita glória e é quem Jesus entra no coração dele ele passa a ser uma pessoa feliz eita eu vou falar se tu não der glória agora eu paro qual era o linguajá do ladrão antes de Jesus entrar nele braxemo você não salvou todo mundo agora salva nós também você é um intruso você é um falso profeta mas quando Jesus entrou e quando o companheiro dele de crime começou a criticar Jesus ele disse e aí rapaz cala a boca você não teme a Deus eu vou falar tem gente que não viu você ainda abrindo a boca tá pensando que é aquele malandro de antigamente tá pensando que é aquele 71 de antigamente mas quando alguém ouvir você falar vai dizer o que é que houve? esse menino mudou essa moça mudou ele tá diferente lembra da Cassiane? onde Jesus mora não há tristeza onde Jesus mora não há dor não há choro onde Jesus mora só existe alegria a gente canta todo dia é feliz quem tem Jesus eu vou falar da glória se tu pegar tem gente que não tá entendendo porque tu andava na rua cheio de dinheiro andava de carro importado pra cima e pra baixo hoje talvez não tem tudo que você tinha mas alguém tá vendo você sorrindo alguém tá vendo você alegre alguém tá vendo você feliz e alguém dizendo não consigo entender você tá doente e ainda tá sorrindo tá com problema mas ainda tá sorrindo que motivo é esse? que segredo é esse? segredo é Jesus da minha alma é Jesus da minha vida é Jesus da minha casa olha pra mim a palavra de Jesus vai entrar no coração daquele ladrão que permitiu mas a palavra de Cristo não entra no coração do outro olha pra mim ambos os três não tomaram uma coça ambos os três não estavam sofrendo mas o sofrimento mudou da esquerda aleluia Jesus olha cuidado cuidado pra você pra você não levar uma vida tão tão cética tão incrédula que nem o pior dos sofrimentos vai mudar a sua vida ou fazer você se arrepender o homem está seis horas de ir pro inferno mas mesmo assim ele não agarra a última oportunidade olha pro trovão antes de Jesus entrar no coração do ladrão da direita é um pensamento meu direita ele blasfemava ele só viu que estava diante dos olhos sangue fragelo mas quando Jesus entrou a mente dele se abre ele diz esse homem não é daqui colocaram uma coroa de espinho nele mas eu sei qual é a coroa dele verdadeira olha pra mim quando a salvação entrou ele abre a boca e diz assim Senhor Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino ei quando a fé entrou o mundo espiritual se descortina diante dos olhos dele ele passa a ver o que quase ninguém via eita olha pro trovão pra ver se tu dá glória olha pra mim lembra-te de mim quando entrares no teu reino olha pra cá mesmo ele se arrependendo ele não foi morto mas ele tá mandando um recado pro ladrão da esquerda a vida do crime me trouxe até aqui na cruz contigo e por causa da vida que eu levei contigo meu corpo vai pro sepulcro mas satanás minha alma não vai contigo vai com ele glória oh glória oh glória Deus pode não nos livrar da consequência dos nossos atos eu vou falar se tu não der glória eu vou parar agora o ladrão da direita não foi salvo sim ou não? foi sabe por que? a cruz era pra pecador a cruz era pra ladrão a cruz era pra gente que fazia coisa ruim a cruz era pra assassino mas o céu é pra quem se arrepende o céu é pra quem se arrepende abre essa boca abre essa glória a Deus aí profeta abre essa boca abre essa glória a Deus aí varão varão eu tô sentindo a graça de Jesus aqui ele nem sabia o que que a eternidade ia preparar pra ele porque naquele momento o corpo estava todo dilacerado Jesus abre a boca e diz assim tu não vai pro paraíso amanhã e nem daqui a dez dias pra satanás pra satanás ouvir Jesus abriu a boca e disse perdeu satanás hoje ainda ele vai estar comigo no paraíso olha pra mim se tu não se tu não der glória se tu não der glória agora eu solto o microfone e vou embora pelaquela porta Jesus disse o que após ele se arrepender hoje ainda estarás comigo no para fala pro teu irmão quem se arrepende faz Deus fazer uma obra urgente eita glória abre a boca pra dar glória porque eu vou voar aqui hoje abre a boca pra dar glória profeta abre a boca pra dar glória faroa se o diabo pensou que ia vencer não vai vencer não porque a gente vai se render a gente vai se render calabashuri calabashuri cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz é parece que eu estou vendo aquele ladrão olhando e dizendo satanás o sepulcro vai ficar com meu corpo por causa do pecado que eu cometi mas o céu vai receber a minha alma o sepulcro 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 segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado fala, eu quero fazer um pacto diga, eu quero fazer um pacto com Deus eu perco a minha vida mas eu não perco a minha salvação recalabachuricalabaia só quem vai pro céu adora só quem vai pro céu solta o glória só quem vai pro céu, levante a mão reminar vai recebendo essa presença só quem vai pro céu vai recebendo essa glória só quem vai pro céu recebe essa presença agora recebe essa glória agora 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 alobá cadê aquela rajada de língua estranha cadê aquela rajada de línguas estranhas ah se ele tivesse ouvido melhor aqui ah se ele tivesse lembrado do apocalipse se ele tivesse visto até mesmo Andréia Fontes cantando Andréia Fontes canta não era um sonho era realidade João viu a cidade sã para os crentes sendo preparada quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando se prepare para que tudo veja toda a igreja não era um sonho quem tem ouvido quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando olha pra mim farão se tu não soltar esse glória na garganta agora segura aqui olha como é que Jesus está no calvário penso eu cabeça desse jeito joelhos dobrando sangrando daqui a pouco ele ouve o ladrão da direita e diz Senhor lembra de mim entrares no teu reino ó Jesus ó puxa a força da onde não tem olha pra direita ainda hoje tu estarás comigo no paraíso olha o que Jesus está falando pro diabo Satanás tô todo machucado as costas sangrando doze centímetros de prego na mão um centímetro e meio de cravo na cabeça e eu tô salvando se eu tô salvando desse jeito imagine quando eu ressuscitar ó ó glória se no calvário eu tô salvando imagina quando eu voltar ao terceiro dia se prepara não era um sonho era realidade João viu a cidade santa olha pra mim olha pra mim o da esquerda não abriu o coração e foi pro inferno diga naquele mesmo dia sua alma foi pro inferno assim também é hoje milhões de pessoas descem e milhões de pessoas sobem sabe em qual condição na sua de decidir ei será que a sua condição não tá sendo praticamente igual ladrão da esquerda como tropão ele disse se Deus é quem é então me tira da cruz e faz eu viver ele não queria ser salvo ele só queria viver me perdoa minha sinceridade nesses 30 dias que você tá aqui você só quer a benção de Deus ou quer ser uma benção na mão de Deus você quer as benças ou quer o abençoador você tá desejando o momentâneo ou o eterno o momentâneo te faz viver aqui o eterno te faz viver a eternidade ao lado dele olha pra mim eu postei isso minha esposa estava comigo estava pregando em navegantes lá em Camboriú na hora que eu fiz o apelo veio a primeira vida e na hora os rapazes começaram a tocar aquele hino vida ou morte qual a sua decisão o que vais aceitar amanhã pode ser muito tarde me vem um homem normal e Deus havia falado em meu coração tem hora que alguém acha que isso é nosso mas cada um tem sua particularidade com Deus parece óbvio né mas não era Deus disse eu estou dando a última chance a alguns que estão aqui do homem que foi assassinado após a conversão ele foi o segundo a vir na frente me contaram a história depois o rapaz chegou perto de mim ontem no culto eu ganhei ele no sábado e disse pastor esse moço estava preso e já tinha três meses que ele estava na rua três meses tinha três filhos nesses três meses não mataram ele ele ficava todo dia na barbearia conversando e embora andando de um lado pro outro no meio da rua só que nesses três meses Deus está aqui aí o irmão me conta pastor eu estou há dias insistindo pra ele vir no congresso e ele disse assim se você não quer ir na sexta vai pelo menos no sábado no domingo que vai estar pregando o pastor trovão do rio ele é o trovão então não vou prometer os dois dias mas eu vou pelo menos no sábado o varão falou que já estava há dias evangelizando ele ele entrou na igreja e naquele dia Deus falou com ele ele veio chorando ele passou a mensagem toda chorando daqui a pouco ele vem na frente se entrega pra Cristo ele passa na barraca do pai dele e diz pai benza eu estou indo pra casa quando ele chega no portão de casa os assassinos chegam e tiram a vida dele por que não mataram ele nos três meses que ele ficou andando na rua dele mas naquele dia era a última chance dele e ele agarrou aquela chance a bala tirou a vida dele mas o diabo não levou a alma dele pro céu eu disse pras pessoas que moram lá eu disse vai na casa da mãe dele do pai e avisa a bala tirou a vida dele mas Jesus salvou a alma ei Jesus quer salvar vidas aqui hoje olha pra essa pessoa que tá do seu lado diga queira satanás ou não a gente vai pro céu o pastor Zé vai cantar já já mas antes dele cantar dá um lá maior tudo está preparado aqui a casa e o meu coração também tu és o único motivo que me fez chegar os filhos já estão chegando aqui agora somos dois ou três ou mais encontre encontre meu coração disposto a queimar por ti todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado só quero te falar teu é o reino e a glória pra sempre teu é o domínio e o poder amém amém teu é o reino e a glória pra sempre teu é o domínio e o poder amém 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 não há outro como tu não há outro como tu não há outro como Jesus só tu só tu santo só tu és santo não há outro como tu não há outro como tu não há outro não há outro como tu não há outro como Jesus quem tá sentindo vai recebendo vai recebendo há uma presença essa dele aqui tá restaurando a sua vida vai sentindo essa glória tá te renovando ele é santo tô te enchendo eu te levanto eu te levanto adore nessas línguas estranhas quem pode abrir a boca pra adorar o nome do Nazareno como é que Deus vai renovar muita gente aqui agora se Deus está nessa palavra que eu preguei o Senhor vai começar a renovar tua vida aqui agora o Senhor vai começar a te encher aqui agora porque Satanás não vai fazer você voltar pra trás não você não vai voltar mais pra biqueira você não vai voltar a se prostituir você não vai voltar pra prostituição pro tráfico pra vida tópia de mentira você tá recebendo renovo perdão graça recebe essa presença agora recebe essa graça agora recebe esse poder agora recebe essa graça agora recebe essa graça agora recebe essa graça agora tô sentindo ele aqui reminar vai falando nesse idioma do céu agora esse grupo vai recebendo essa presença recebe essa graça agora recebe essa presença agora recebe esse poder agora receba 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 tá descendo tá descendo tá descendo уров Só tu és Chando Não há outro Como tu Cadê o grupo? Na hora do apelo O Pascoal Zé já entrou Dá só uma palhinha só Só tu és santo Só tu és Só tu Não há outro como 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 Jesus Só tu és santo Só tu és santo Se a tua vida espiritual não mudar Eu não sou o que Deus me tornou Eu sou o enganador Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado Segura Porque eu vou entregar o que eu senti de Deus agora Calabassure, calabaraio Olha pra cá O diabo fez tudo pra você voltar pro mundo Tá trabalhando Tá trabalhando há muito tempo Mas hoje Jesus entrou Desarticulou o plano do diabo E tá te trazendo de volta Tá te trazendo de volta Receba Receba Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como jesus Só tu és santo Recebe o batismo agora, recebe o batismo agora, recebe o batismo agora Não há outro como tu, não há outro como tu Não há outro como tu, não há outro como Jesus Levante a mão que eu estou prometizando agora Vê se você, após eu falar, vê se você não vai se sentir mais leve Eu estou arrancando com mão forte, esse princípio depressivo, essa síndrome do pânico Esse desejo de se matar, quem vai morrer é o capeta, você vai viver Assim diz o Senhor, por amor a você e a sua família Hoje, contra você e sua causa, eu desfaço todas as obras do dia Agora, caiu, caiu, caiu Não há outro como tu, não há outro como tu Seu canção mesmo não vai acabar não Sua casa não será destruída O grandão da Galileia tá aqui Só tu é santo Só tu é santo Só tu é santo Não há outro como tu Só tu é santo a hora que eu vim de lá pra cá o pai falou comigo assim avisa ele hoje nesse dia chamado hoje eu estou anulando todas as sentenças contra a vida dele tanto a dos homens como aqui o diabo havia preparado pra você olha pra mim pastor Zé você acha que quase 10 horas da noite algum homem aqui consegue segurar você até agora quem está segurando você aqui é quem te arrancou de casa e trouxe você pra cá quem está te segurando aqui agora é o Deus que vai salvar a sua vida aí então cedo já tão certo como a minha vida vive as pessoas que saírem do seu lugar e entregarem sua vida para Cristo hoje Deus mudará sua vida para sempre eu não quero saber se você pecou, matou, adulterou, fumou, roubou eu não quero saber o que você fez mas eu estou te avisando o que Deus vai fazer Ele vai transformar a sua vida se der para abrir o corredor, os corredores eu quero chamar você aqui na frente agora quem vai dizer assim não eu vou viver os últimos instantes da minha vida os últimos anos da minha vida eu vou passar ao lado de Jesus aonde está a primeira pessoa que vai sair do seu lugar agora e vai vir aqui entregar sua vida para Jesus vem aqui agora a primeira vida, vem sai do seu lugar e vem aqui na frente agora vem Jesus quer salvar você vem aqui oh glória oh glória ao fim da o vem aqui oh glória vem aqui oh glória vem aqui oh glória vem aqui oh glória vem a quarta pessoa a quarta pessoa para Cristo agora vem oh glória amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer liberar Olha pra mim Olha aqui, olha o que vai acontecer Já tem quase dez almas aqui, não tem? Mas olha o que Deus vai fazer aqui agora Os autoridades que Deus te deu Satanás está nas regiões celestiais Ele está nos ares Aponta o dedo pra cima E grita com autoridade Satanás Eu lhe dou uma ordem Em nome de Jesus Solta as almas Solta as almas Pronto, a palavra de autoridade foi liberada Cadê a décima primeira vida agora? A décima primeira Sai do seu lugar, cadê? Meu Deus, olha aqui A décima Olha aqui Isso aqui É desejo Salvo Ele está com a Bíblia Ele está com o terno Mas ele está dizendo O que adianta? Eu tenho uma aparência diante dos homens Se me falta a essência diante do meu Deus Eu quero a essência Cadê a décima segunda vida? Sai do seu lugar Sai daí de fora e vem aqui Não pastor, vou aceitar aqui no meu coração Não, vem aqui agora Abre a tua boca e vem aqui na frente Porque aquele que me confessa diante dos homens Eu confessarei Olha aqui A décima segunda pessoa A décima segunda pessoa está chegando aqui agora Cadê a décima terceira? A palavra de autoridade foi liberada A décima terceira Cadê? Sai do seu lugar Pega os últimos anos de vida que te restam E faça como o pastor Júnior Trovão fez Com vinte anos entregou a vida para Cristo Hoje eu tenho quarenta e dois Vinte e dois anos servindo a Deus Vem aqui Cadê a décima terceira pessoa que vai entregar a vida para Cristo? Venha Meu Deus Tem mais gente para vir aqui Cadê? Eu não estou te oferecendo igreja É Jesus Se a igreja continuar orando Jesus vai trazer pelo menos mais cinco aqui Canta, pastor Oséias Meu Deus Venha A décima terceira alma Venha Olha lá A décima terceira Amanhã Eu não sei o que virá O que acontecerá Cadê a décima quarta? Cadê a décima quarta? Qual será o futuro para você se não se arrepender? A décima quarta Venha Dessas coisas tão erróneas Qual será nesta vida o teu fim se continuar assim? Venha Venha a décima quarta Venha Venha logo para Deus Venha Como será A décima quarta Venha O amanhã Cadê a décima quarta vida? Será feito de sofrer A décima quarta A décima quarta A décima quarta para a igreja glorificar a Cristo A décima quarta Então fica sempre Eu vou encerrar o apelo Aqui ó Tá vindo ali o jovem ó Volte logo para Deus Deixa esse mundo mal Venha ser como eu Para Deus Cadê a décima quinta vida para a igreja glorificar a Cristo A décima quinta Tem alguém? Meu Deus a gente já vai orar por eles Aqui ó A décima quinta pessoa chegou aqui agora Volte logo para Deus Tem gente que tá com medo de vir aqui Deixa esse mundo mal Tá com medo de vir aqui e envergonhar o evangelho Vai não Venha ser como eu Você vai envergonhar o diabo Volte logo Tá vindo também? A décima sexta chegou aqui ó Cadê a décima sétima, a décima oitava, a décima nona e a vigésima Porque tem pessoas que estão aqui dizendo assim Eu tô querendo ir aí Mas eu tô com medo de ir aí Não aguentar e envergonhar o evangelho Quem vai ficar envergonhado é o diabo Você vai ser honrado Cadê meu Deus? Olha aqui A décima É a décima Sétima A praia da Jesus pela décima sétima É as duas É as duas Décima oitava Cadê a décima nona? Eu sei Que não estou sozinho Olha aí que forte Que neste meu Nesses dois louvores a décima alma vai vir agora a vigésima Você vem comigo Vigésima nona e vigésima E a décima nona e a vigésima Cadê? Eu sei Que apesar das tentações Venha E até mesmo provações Olha que louvor extraordinário Jamais sou vencido Ó, 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 ó E na hora do perigo Você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Cadê? Tá vindo aí Olha lá As duas Tá vindo ali Paz a sua mão Olha lá Vem de almas pra Jesus Eu salvador O salvador O dono do universo Contigo eu sou Mais que vencedor Contigo eu sou Mais que vencedor Nada pode me separar Senhor Do teu divino amor Aplauda Jesus Aplauda Jesus Pelas 20 almas Que Jesus salvou Um evento desse aqui Tem que entrar pro calendário Da cidade Você está bem perto Aqui, ó 21 almas pra Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Quando tenho algum problema Contigo eu converso Tem mais alguém? Cadê a vigésima Olha ali, ó Tá vindo? A vigésima segunda Meu Deus, é mesmo? Cantei É não, né? Cadê a vigésima segunda? Gritem Contigo eu sou Mais que vencedor Nada pode me separar Senhor Tá na hora Do teu divino amor De largar A piqueira Nada pode me separar O tráfico Vim pra Jesus Do teu divino amor E você continuar vendo sua filha Seu filho E criar ele Pra que seu, sua filha Seu filhinho Não precise de um padrasto Ele precisa do pai Ganhe um salário mínimo Mas ganhe com paz Não permita que a sua filha Vai te visitar Na cadeia Pastor, não sei fazer outra coisa Do que eu estou fazendo Deus vai te ensinar A fazer outra coisa Vem aqui Ah, se essas três pessoas Vim aqui Ah, moço Se tu soubesse o que Deus quer fazer Na sua vida Tu já estaria aqui na frente Será que eu vou terminar o apelo Sem você aqui na frente Vem agora Sai do seu lugar E vem aqui na frente Agora Vem aqui na frente Aqui ó Tá vindo ali Olha ali ó Aplausos Jesus que o varão Tá vindo Olha Tá vindo mais alguém Você precisa de um Deus Meu Deus Aqui ó Vinte e quatro vidas Eu tenho um para te dar Eita O diabo perdeu Vinte e quatro vidas E você não vem aceitar Jesus venceu irmão Tá bom Vinte e quatro vidas Vinte e quatro vidas Vinte e quatro vidas